A história continua com Cain tomando café com o homem de antes, que se apresenta como Yuya Terasava. Cain o reconhece como o primeiro rei de Esfort, fundado há 300 anos, e questiona se Yuya é um fantasma. Yuya sugere que Cain use o julgamento para verificar, e ao fazê-lo, Cain descobre que Yuya é na verdade o deus da criação. Yuya explica que este mundo se chama Fataniel e que foi ele quem o criou, razão pela qual parece inalterado após três séculos. Yuya revela que trouxe Cain ali porque Zenomu e outros queriam que ele treinasse Cain. Quando Cain questiona a necessidade de mais força, Yuya o desafia a pegar um biscoito dele, mas Cain falha. Yuya explica que Cain precisa enfrentar alguém que causou guerras há 300 anos, Aram, o deus maligno. Aram semeou desconfiança entre nações através de oráculos, levando ao caos. Yuya e seus companheiros conseguiram selá-lo, mas o selo está enfraquecendo, e Aram pode ressuscitar em breve. Cain pergunta por que Yuya não pode selar Aram novamente. Yuya, agora um deus, não pode interferir diretamente no mundo de Zenomu. Ele menciona que a vida anterior de Cain está ligada a isso. Antes de explicar, Yuya teletransporta Cain para o oceano e diz que ele descobrirá mais ao chegar à mansão onde se conheceram. Informa que Cain não pode usar magia de teletransporte e precisa alcançar pelo menos o nível 600 para enfrentar Aram, embora esteja atualmente no nível 300. O tempo flui de forma diferente ali. Um ano naquele mundo equivale a um dia no seu próprio. Sem opção, Cain entra na floresta repleta de monstros. Enquanto isso, em casa, Sylvia, Telestia e Seda estão preocupadas com seu desaparecimento. Telestia acredita que ele estará bem e decide esperar por ele. Após meses lutando sem descanso e sem dormir, Cain fica desanimado. Ele ouve uma voz e encontra uma fera ferida. Lembrando-se de seu propósito, proteger os outros tenta curá-la, apesar de sua magia esgotada, forçando o pouco que lhe resta antes de desmaiar. A fera o protege enquanto está inconsciente. Ao acordar, Cain faz amizade com a fera, nomeando-a Aku, e juntos continuam rumo à mansão. Aku ajuda Cain a recuperar a esperança e a determinação. Depois de quatro anos, Cain chega à mansão, onde Yuya nota seu crescimento. Impressionado por Cain ter conquistado a confiança de um Fenrir, uma fera sagrada, Yuya aconselha-o a formar um contrato com Aku, permitindo que o convoque a qualquer momento. Yuya informa que seu treinamento não acabou e que ele treinará a seguir com Derain. Cain lembra Yuya de explicar como Arão está conectado à sua vida passada. Yuya concorda, mas pede que Cain foque primeiro no treinamento. Cain treina com Derain, mas é facilmente derrotado. Acorda na casa de Derain, sendo recebido por Huri, esposa de Derain. Ela prepara uma refeição para ele, e Cain se emociona ao comer, após anos sem uma boa refeição. Nota um dragão bebê e cria um laço com ele, embora Aku fique com ciúmes. Cain continua treinando com Derain, melhorando com o tempo. Recorda-se da explicação de Yuya. Arão era o deus da diversão no mundo de Zenonmu, mas foi banido após forçar inocentes a participarem de jogos mortais. Arão está ligado à vida anterior de Cain porque os amigos que Yuya não conseguiu proteger eram os pais de Cain quando ele era Shinkazuya. Eles foram convocados para aquele mundo para deter Arão, mas pereceram na tentativa. Determinado a impedir o retorno de Arão e proteger aqueles que ama, Cain treina diligentemente. Após um ano, derrota Derain, concluindo seu treinamento. De volta à mansão de Yuya, Cain visita os túmulos de seus pais, expressando gratidão por seu amor e pelos cuidados de Yuya. Yuya testa Cain novamente, pedindo que pegue um biscoito, o que ele consegue, provando sua força aumentada. Yuya oferece café, mas Cain recusa, ansioso para voltar para casa. Yuya restaura a aparência de Cain para como era quando chegou, lembrando da diferença temporal. Incentiva Cain a levar Aku e também lhe dá o dragão bebê, que Cain nomeia Jin, formando um contrato com ele. Antes de partir, Yuya entrega a Cain uma espada para ser entregue ao rei. Ao partir, Yuya e Derain acreditam que ele um dia o superará, pois tem muito a proteger. Em casa, Silvia, Telestia e Seda ficam radiantes com o retorno de Cain. Elas aprenderam a fazer biscoitos enquanto o aguardavam. Cain aprecia os biscoitos profundamente, emocionado com o gesto. As garotas o recebem calorosamente, e Cain agradece pelo acolhimento afetuoso.